Quarenta e um minutos em campos de volta com Folha no Ar primeira edição o Vitor Mussi é o superintendente do HGG e conversa conosco hoje no programa respondendo aí algumas perguntas aqui do 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 nosso grupo de WhatsApp né que é para o programa e para o blog opiniões do Aloysio Abreu Barbosa e também o a participação aí dos nossos seguidores em no Face no nosso streaming aí no Face. Analdo nós voltamos com você agora são oito e quarenta e um esse é o último bloco de hoje do programa né Folha no Ar primeira edição. Certo vou voltar então a perguntas do grupo a pergunta do Sebastião Campista que é secretário de saúde de São Francisco Itabapuana ele diz o seguinte Vitor é correto afirmar que o HGG na sua concepção não tinha como finalidade o atendimento de urgência e emergência uma vez que a época esse tipo de demanda era concentrada no Hospital Ferreira Machado? É historicamente era um hospital que foi aberto para o ambulatório né mas eu acho que as coisas foram andando e realmente isso tem um tempo já atrás eu não sei nem afirmar e quando e quando que isso começou alguma coisa parecida até com reforma do P.U. de Guarulhos se eu não me engano se eu não tô enganado e aí teve que abrir a emergência lá e a emergência foi foi indo 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 e lá está eu sinceramente essa essa linha de transição eu não consigo te definir qual e não consigo definir hoje é te dizer como é que você tira o HGG do cenário do atendimento de emergência do do município né tá e inclusive essa é a dificuldade hoje na discussão de fechar ou não porque se ele não tivesse cenário era fácil é só fechar né certo certo e aí ele complementa a pergunta aqui caso seja correta seja correta a pergunta anterior com o crescimento demográfico de Guarulhos seria a hora de pensar em uma nova estrutura e aí a está discutindo isso para entender esse tipo de demanda visto que o HFM está cada vez mais concentrado no atendimento das chamadas emergências urgências vermelhas na verdade esse estudo né de de demanda ele é complexo e o projeto do governo que é um projeto que eu particularmente acho um projeto muito bom então engenharia essa questão aí que é de levar saúde mais para periferia melhorar a atenção básica quando você melhora a atenção básica nas UBS quando o paciente vai ter o tratamento dele da hipertensão do diabetes lá perto da casa dele você obviamente vai diminuir muito a demanda hospitalar então eu acho que construir eh eh hospitais de de grau três de atenção terciária eh vai na contramão do que se pensa hoje medicina preventiva né você tem que tentar melhorar essa atenção lá na ponta tentar melhorar a abordagem dessas doenças que vão levar caso não bem tratadas o doente é do padrinho do hospital porque é um tratamento mais caro você pensar em outra estrutura eh se é isso que eu tô entendendo da pergunta aumentar a estrutura terciária eu vejo eu penso diferente eu penso que teria que melhorar a primária pra diminuir essa essa atenção terciária aqui porque além de ser mais custoso pro município em termos financeiros é mais custoso do ponto de vista social porque quando esse doente não é bem tratado na ponta ele vai chegar a gente lá com complicações que vão deixar sequelas muito maiores então é uma discussão ampla obviamente tô dando aqui minha opinião mas eu penso que eu tenho que melhorar lá a periferia a a a atenção na doença controlada e não deixar ela descontrolar pra que eu tenho que aumentar a minha oferta de de serviços mais mais específico e melhorar obviamente o HGG pra quando isso acontecer a gente diminuir mitigar o máximo possível as sequelas dessas doenças aí o concluindo aqui o comentário do Sebastião e aí eu vou pegar como um gancho pra pergunta ele coloca aproveito na qualidade do secretário de saúde de São Francisco Itabapuana pra reconhecer e agradecer ao senhor e a equipe do HGG pela ajuda que presta aos nossos munícipes e aí vem a outra pergunta que é esse atendimento regionalizado sendo Campos um polo de saúde como que fica esse atendimento Vitor a a a região vocês recebem pacientes de todas as cidades que Campos contempo por exemplo Campos é como diz assim no jargão da saúde nos batidores responsável pelos Santos São Fidel São Francisco e São João da Barra é se recebe pacientes de todas essas cidades há algum tipo você sabe se algum tipo de complementação de pagamento por parte dos municípios para os munícipes deles que são atendidos no próprio HGG e em que especialidade vocês atendem esses pacientes que caso seja positivo em que especialidade vocês atendem os pacientes que vem dessas cidades na verdade em relação ao covid a gente atende obviamente né todas essas cidades e e e até algumas outras porque Campos é uma passagem né então o doente adoeceu aqui na estrada ele vai ele vai obviamente ser atendido aqui é e as outras doenças sim a gente atende basicamente nas doenças nas emergências brancas né é a as emergências clínicas e cirúrgicas brancas todos são atendidos no HGG em relação a remuneração Arnaldo eu sinceramente eu tô muito um pouco por fora disso tem realmente alguma coisa de compensação eu acho que tem um programa do estado de transformar campo como um polo e aí ter um uma movimentação financeira de compensação pelo atendimento desses municípios eu ouvi uma conversa dessa em reuniões lá com o prefeito mas eu acho que isso tudo tá muito muito raso ainda porque o movimento da pandemia ele é como a gente tá cansado de falar aqui avassalador eu acho que essas discussões essa essa melhoria de política financeira de atendimento vai se Deus quiser chegar quando a gente tiver um um oxigênio maior com uma diminuição da pandemia eu nem acredito no fim dela mas eu acredito na diminuição dela você é pessimista em relação ao fim acho que leva alguns especialistas acreditam que até o fim do ano a gente possa estar controlando aí com mais de setenta por cento de vacinados você acha que essa é otimista demais isso não não eu acho que é eu acho que é isso mesmo né mas assim eu eu digo que a pandemia do coronavírus ela não vai ser tão pandêmica como essa como sou o nome mas o coronavírus a gente vai conviver com ele na minha visão para a vida assim como a gente então e como é uma doença que a gente está aprendendo a gente não vai nunca conseguir desmobilizar todo esse sistema e aparato que foi mobilizado a curto e médio prazo então eu acho que as coisas vão vão andar acredito que esse prazo aí de outubro novembro com a população de setenta e tenta por cento vacinada a gente volta a respirar diga-se vírgula né a depender do que está debaixo dessa água que o tsunami trouxe e a gente vai conseguir replanejar reprogramar tudo que a gente tem de melhoria principalmente nessa parte política e econômica aí que eu sinceramente não tive tempo de apurar porque a a capinagem lá na HGG é grande agora você assumiu o a superintendência do HGG nesse nesse governo no começo desse desse governo agora em janeiro é estamos aí em três meses quatro no quarto mês da sua gestão também à frente do hospital é nós pontuamos aqui diversos problemas e sabemos da existência dele há muitos anos né então não é um problema que tá que começou agora claro que a pandemia agrava isso mas qual a sua expectativa enquanto gestor da unidade hospitalar de ver a maior parte desses problemas solucionados em questão de tempo qual a sua perspectiva de que se consegue se resolver a maior parte desses problemas é na verdade o tal de obra né na verdade obra é uma coisa né todo mundo quando fala em o pessoal fala assim rapaz é dois anos bota seis é é isso é o que a gente ouve só que o projeto lá e eu acabei acompanhando esse projeto não eu particular só não é toda a equipe da direção os coordenadores a gente estava muito perto da secretaria de obra para até para melhorar já que vai mexer tentar ampliar alguns setores melhorar a abordagem de outros e a a posição do prefeito vladimir é de que não tem conversa é é mil martelos e mil enxadas assim que começar a obra o projeto é não parar e trocar a em regime de toque de caixa então eu sinceramente tô muito esperançoso sim pelo que eu vejo pela vontade do prefeito pelo que a gente tá vendo aí de parceria com o governo do estado com a secretaria de obras também muito envolvida nisso aí a gente lá também eu sincero assim eu vou dar um um chute aqui de tempo eu acho que se a gente começasse a obra hoje daqui a dois anos a gente estaria voltando no cenário de que eu fecho pra hoje a gente volta daqui a dois anos talvez mais um pouco talvez menos claro que eu posso é tá falando aqui uma uma besteira né tem muita coisa que pode atrapalhar isso tudo mas é essa é a minha esperança vamos dizer assim bom são oito e eu tava com o microfone fechado tá 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 vai lá entre a cadeira e o computador aquele problema clássico é mas aí tem muito sentido conheço os problemas mas vitor se a gente tivesse que levantar que pontuar é é problemas do hgg é as maiores dificuldades do hgg é a estrutural o principal problema do hospital hoje é você não tem dúvida quanto a isso não tem dúvida não tem nenhuma dúvida eu acho que existem vários problemas dentro do hgg mas eu volto a afirmar hoje nós temos um um grupo de servidores lá dentro que é assim a gente passa momentos lá não é eu sou um filme porque realmente mas é é de chorar de ver a entrega é o amor a a a dedicação daquele daquele povo lá assim é eu eu estou superintendente superintendente eu não sou superintendente falo que tô lá tentando é dar minha contribuição para melhorar até o meu retorno aponta né porque se deus quiser eu vou me aposentar lá e aí se eu puder contribuir para mim mesmo e para todo mundo que tá lá esse é o meu é o meu intuito com erros e acertos não não me julgo dono da verdade recebo críticas o tempo todo mas é o pessoal lá cara é é fantástico impressionante e eu vejo isso com outros olhos né porque a minha a minha estada no hospital nesses 18 anos era no tempo em que eu ia atendia e saía hoje não hoje eu não atendo doente mas eu atendo os servidores e aí a visão muda é impressionante então assim temos problema com RH temos eu tô indo dentro da minha casa não vou ter um hospital com aquele monte de 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 gente lá problemas é estruturais de planejamento temos não tenha dúvida problemas técnicos temos agora se a gente tem a estrutura resolvida fica muito fácil resolver os outros na minha visão é e aí eh volta-se sempre aquela discussão se né com o hospital aberto a gente já tá tendo essa dificuldade toda na pandemia o hospital fechado seria pior ainda mas aí foi o que o senhor disse os remendos já não são suficientes né e e sobre até voltando aquele assunto da questão do do da qualidade do do hospital e e e pra que foi feito de que forma foi feito o arquiteto daquele hospital é o doutor Vitor Aquino ele sempre falou que olha não há nenhuma falha na 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 construção do projeto nem na construção o que é o que existe é falta de manutenção e como o senhor disse aí qualquer dentro de casa a gente tem um problema imagine numa uma estrutura hospitalar daquela rapaz você vai tirar um parafuso de uma fechadurazinha em casa o parafuso trava e aí então você imagina tempo de obra como é que é ou parafuso quebra então só trocar fechadura seria fácil a parafusinho vamos supor mas se o parafuso quebrar e aí ó é muito complicado sim a gente sabe é é é uma questão de juntar aquilo que o senhor falou os especialistas que entendem né e aí como doutor charba outro exemplo que o senhor deu espero que o senhor tenha aí né é êxito acima de tudo sucesso porque nós dependemos e precisamos muito desse hospital tem uma outra virtude que esse hospital tem nesse projeto que às vezes a gente não percebe até porque não é não somos leigos é pelo menos eu sou ele é um dos projetos mais interessantes porque é um hospital que não tem segundo andar arnaldo né então dispensa elevador ele só perde num na época quando foi inaugurado ele só perdia para um hospital de minas que por dentro é é todo redondo não tem corredor é esquinado né o que facilita a movimentação de macas na época eu fiquei bem por dentro disso aí como diz o o aluísio aqui que dizia o o seu aluísio né jornalista tem o conhecimento tamanho de um de um oceano mas com um palmo de profundidade que o senhor tenha êxito aí acima de tudo nesse momento e que tome as decisões mais acertadas possíveis como o senhor disse bem aí bem humanizado boa sorte sobre o o senhor ouvinte aqui que pediu e apresentou aqui um projeto de digitalização o rubi ribeiro neto ele me pede aqui para apresentar ao folha um estas mensagens enfim já foram apresentadas aqui ao doutor meu caro rubi e se me permite acho que pode ser apresentada em direto lá na secretaria de saúde com doutor paulo irano com a equipe toda aí enfim né isso aí acho que direto na secretaria seria melhor também doutor vinícius então o doutor vitor moço muito obrigado mais uma vez né e espero que você esteja aqui em breve já com a chave daquele hospital reformado é obrigado a vocês também oportunidade um prazer sempre colaborar e sempre à disposição precisando e me desculpando obviamente dessa deu um defeito entre a cadeira e o computador o aplicativo precisando de atualização né nada muito ou computador novo né cláudio ou como hgg né como hgg o vitor só pra gente fechar é exatamente agradecendo pela participação e fechando de vez a obra só não começou só não teve início por causa do agravamento aí da pandemia é isso só por causa disso na verdade da obra não a gente tava em em níveis avançados de estudo né criação de comissões justamente pra gente ter essa tentar substituir o que a gente tem lá em hospitais em UBS em UPHs pra que a gente possa não ter a população desassistida enquanto da obra e isso foi interrompido pelo aumento da da pandemia acredito que logo que a gente tiver um descanso da pandemia logo logo essas discussões vão voltar e assim que a gente chegar a uma conclusão mais razoável do que fazer a obra a gente travou aí no finalzinho Nogueira é ficou um áudio aqui de uma obra aí ao fundo tomara que seja a a obra de você é tudo é que é uma obra que não acaba aqui perto de você perto do nosso anunciante aqui do Plínio Bacelar do lado ali ó eu vejo a obra assim não acaba e começa cedo todo dia é boa é se bem que já são nove horas né mas já começou desde cedo aí muito tempo muito tempo então é isso muito obrigado pela participação tá bom prazer sempre à disposição de vocês tá bom querido um abraço aí mais uma vez muito obrigado são oito horas e cinquenta e nove minutos e aí é toma liberdade aqui do nome do Arnaldo de toda a equipe abraçar a toda a equipe médica de de enfermagem a equipe de que eu sempre explico aqui que a única diferença tá só no salário porque o resto é tudo idêntico a equipe que presta o serviço aí geral também os serviços gerais é muito bacana muito bom é enfim aí tem uma empresa de alimentação que presta serviço pra vocês aí no HGG que é que é Nutri Norte né ótima também enfim muito boa muito boa da minha querida amiga Valéria vale o registro não há problema mas fica aqui o abraço é toda essa equipe que também presta serviço né e que tá aí participando é o que o senhor disse não tá lá com o paciente mas o médico foi lá e está com o paciente então quando você vai à praça de alimentação do hospital é uma coisa extremamente né é delicada mais fácil de entender e principalmente da gente reconhecer é o valor de vocês muito obrigado aí parabéns pelo trabalho de vocês obrigado Arnaldo 9 horas em ponto Arnaldo bom dia também pra você e até amanhã até amanhã se Deus quiser a partir das 7 durante o dia a gente anuncia entrevistado aí no Folha 1 fechado amigão valeu Flamengo não ganhou ontem não né no amor de Deus ontem não teve jogo ontem não teve jogo senão estaríamos falando mais uma vez sobre a vitória com certeza é difícil né vocês começam a falar do Flamengo aí e ia dar outro defeito no meu computador aqui e ia sair tá bom aí você ia botar foguete não né doutor eu como um Vasco caindo ah tá aí ia ficar duro aí chega de ganhar pelo amor de Deus eu tive com um amigo ontem que falou que o Vasco acabou de ser campeão do mundo foi como ganhou do Flamengo semana passada os caras não perdoam nada gente 9 e 1 agora bom dia pra você que acompanha o Folha no ar amanhã de volta às 7 amanhã é feriado estadual nós estaremos aqui normalmente claro não é por óbvio e o comércio vai funcionar normalmente os bancos não aí aquela lenga lenga né esse desacordo esse desentendimento aí é coisa de Brasil e a gente volta então amanhã oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar Clínica Proteus e Dedumas Baterias